Aua 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 A Música 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 Jesus Cristo, Jesus Cristo, Música Amém. 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 Aswaya Swambo. Yes. Aswaya Swambo. Yes. Aswaya Swambo. Aswaya Swambo. Yeah. Yawo. Rangipi. No, no. Aswaya Swambo. Amém, Amém 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 É só amor, é só amor, é só amor É só amor É só amor Amém 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 Quem. Quem? Quem. Quem? Quem? Quem, 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 Que me acolam, que me aturum Aturukam, aturukam, aturukam Que me acolam, que me acolam, que me acolam Que me acolam, que me acolam Aturukam, aturukam, aturukam Que me acolam 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 Amém. 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 Ili a Jo Morgan no lala, ewo, iria koku, kiri e urui, weho nyocha, eguri mimehu, Jo Morgan in Vienna I have a dream, anya upu watu tomari ode, anya upu enjasemari ode, mamelu mamali, beyan rune kamjokelu, ewo, ebeyan rune kamjokelu It's just a call, to know, whether your brother de kom, onnuliol e wamo, manamo, onnuliol e wamo, emana nigeffo, gwenem yudem woo, ewo, 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 amu, amu la, gung pum, mm, 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 mm. Música 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 Right now I want all of you to listen to this music and have a way in it to help your soul Música Música Bianchi Lato Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Alika Makamao Yege Yege Alimo Makama Noa Iro Alika Leca Lebo Iyerimaneye uwenye Ishiburu acholo Eka woni yawe Neyidofya Alika Alika Makamao Yege Yege Alika Makama Yege Yege Alimo Makama Yege Yege Yeralika Leca Lebo Iyerimaneye uwenye Ishiburu acholo Eka woni yawe Alika Makamao Yege Yege Alimo Makama Yege Yege Alika Makamao Yege Amém. 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 E, 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 e! Ouvi-me, ouvi-me, ouvi-me Já oi, vai e chucume Já balia o tol, e o man chucoya Ouvi-me, ouvi-me, ouvi-me Ouvi-me, ouvi-me, ouvi-me Ele no bimbo, ele o Ouvi-me, ouvi-me, ouvi-me Orani, ou chucume Orani, ele, o man chucoya Ouvi-me, ouvi-me, ouvi-me 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Moli ma oh, nananam Moli ma oh, ia lede Moli ma oh, ia lode Moli ma oh, ia lua M ego, m ego Moli ma, na kam li echan Moli ma oh, na farm li echan Moli ma, mama kum li ebum A moli ma, ishim li e tum Yo, co 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 ya, co 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 ya Mólima 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 Amém. Amém.